Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem, dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Hoje eu vou ensinar pra você uma oração muito forte da Senhora Pombagira Maria Mulambo, pra você conquistar e amarrar o seu amor bem rápido, tá bom, meu bem? Então você faça com fé, pensamento positivo, mentaliza da forma que você quer que o seu amor volte pra você. Também pode fazer dentro de casa e vai rezar por 13 dias, tá bom, meu bem? Faça a oração comigo. Saravá Umbanda, Saravá Quimbanda. Saravá Maria Padilha, Saravá Maria Mulambo. Fazei com que fulano fique sempre comigo. Fazei com que fulano sinta a minha presença nesse momento, aonde ele estiver. E vós vai buscar pra mim com quem ele estiver, aonde ele estiver. Que ele deixa quem ele estiver e volta para mim imediatamente. Assim como o burro rincha, o galo canta, a cabra berra, o sino toca. Assim tuás, fulano de tal, tuás de andar atrás de mim. Assim como o sol aparece e a chuva cai. É então, fulano, você está dominado, preso debaixo do meu pé esquerdo. Fulano, com dois eu te vejo, com três eu te prendo, com o meu anjo da guarda. Peço, fulano de tal, andarás atrás de mim, como uma cobra rastejante. Que me ame loucamente e que só sinta desejos e prazer comigo. Que fulano não consiga mais olhar para outra mulher com desejo. Que não seja eu, que atenda todas as minhas vontades, que nunca mais me faça sofrer. Que fulano de tal não durma e, quando dormir, sonhe comigo e acorde comigo. E que sempre me tenha em seu pensamento, que não consiga viver sem mim. Que seus pensamentos e desejos sejam todos voltados para mim. Que assim, carinhoso e romântico comigo, assim seja. Pelo poder de São Cipriano, pelo poder de Maria Padilha, pelo poder de Maria Mulambo. Fulano de tal, você vai vir atrás de mim, rastejando humilde mãos, para que possamos ter bom convívio e assim sermos felizes. Eu peço a São Cipriano que ele procure, peço isto ao poder das três almas pretas que vigia São Cipriano. Eu peço a São Cipriano, Maria Padilha, Maria Mulambo. Que fulano de tal, venha imediatamente amarrado para a minha vida, de corpo, mente, alma e espírito. Assim seja. Fulano de tal, assuma de vez. Que o nosso amor e que nossos inimigos não nos vejam. Assim seja. Saravá Umbanda, Saravá Quimbanda, Saravá Maria Padilha, Maria Mulambo, Saravá São Cipriano. Tá bom, meu bem? Faça com fé, determinação, pensamento positivo e muita sorte para você. Beijo no seu coração. Paz e luz para você. Paz e luz para todos. Paz e luz para você.